Oi gente, hoje eu vou ajudar você trabalhador que quer pedir demissão, que foi mandado embora sem justa causa ou até mesmo por justa causa, nesse vídeo eu vou disponibilizar um site que inclusive eu utilizo no meu escritório para você fazer o cálculo de quanto que você vai receber no seu acerto trabalhista tudo isso você não precisa saber de cálculo, não precisa saber direito, só seguir o passo a passo do vídeo que você vai conseguir saber quanto que você tem para receber na sua rescisão trabalhista este é o tema do nosso vídeo de hoje Fala meus queridos, quem fala é Rodrigo, sou advogado, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Dica Trabalhista hoje a gente vai falar um pouco sobre o cálculo que o trabalhador tem para receber no acerto trabalhista na rescisão trabalhista. Desde 2017 tivemos uma alteração na lei com a reforma trabalhista hoje as empresas não são mais obrigadas a homologar a rescisão dos seus trabalhadores Rodrigo, o que isso quer dizer? Quer dizer que hoje o trabalhador é mandado embora sem justa causa, por justa causa ou até mesmo o trabalhador pede demissão e a empresa não é obrigada mais a levar essa rescisão no Ministério do Trabalho ou até mesmo no sindicato da sua categoria para ver se os valores pagos na rescisão do trabalhador estão corretos ou seja, se não tem mais essa conferência, porque a homologação é isso é uma conferência do valor pago na rescisão se não tem mais essa conferência, hoje o trabalhador não tem outro jeito se não fazer por conta própria o cálculo do valor que ele teria para receber na rescisão por conta disso resolvi gravar esse vídeo para ajudar esse trabalhador então já deixa o like, se inscreva no canal, aqui falamos muitas dicas muitas informações sobre os direitos dos trabalhadores e não esquece de compartilhar esse conteúdo com aquele trabalhador com seu colega, amigo, familiar, que quer saber quanto que vai receber na rescisão trabalhista gente, então é isso, mudou a legislação salvo algumas convenções coletivas da categoria que obrigam as empresas a homologarem a rescisão dos trabalhadores no sindicato hoje não está tendo mais a homologação, a conferência da rescisão deixe aqui para mim nos comentários se a sua empresa faz a homologação dos trabalhadores que é mandado embora que é dispensado ou até mesmo se a sua empresa não faz deixa aqui para a gente nos comentários se a sua empresa faz homologação ou não faz homologação dos trabalhadores que são dispensados e aí vou disponibilizar para você aqui o cálculo você vai conseguir fazer, não precisa saber direito, não precisa saber de lei só seguir o passo a passo que você vai conseguir saber o valor estimado que você vai receber no acerto trabalhista para fazer esse cálculo eu montei aqui um empregado para a gente poder tomar de exemplo trouxe aqui o seu João o seu João foi admitido no dia 2 do 3 de 2021 a demissão dele foi no dia 2 do 1 de 2022 o último salário do seu João R$ 1.500 ele foi dispensado sem justa causa o aviso prévio do seu João foi trabalhado ele possui uma férias na casa ele pegou seguro desemprego uma única vez então essa vez que ele vai pegar agora seguro desemprego é a segunda solicitação beleza gente, temos aqui o caso do seu João vamos agora para o cálculo gente, para fazer o cálculo eu vou passar para vocês esse site que é o cálculo exato o link para você acessar esse site está aqui na descrição e no primeiro comentário você vai cair nessa tela que eu estou aqui e aí gente, é bem simples só você ir alimentando o sistema desse jeitinho que eu vou fazer aqui vamos lá primeiro, você vai colocar aqui o dia que você começou a trabalhar na sua empresa isso você consegue pegar na sua carteira de trabalho no caso do seu João 2 do 3 de 2021 você vai colocar aqui 2 do 3 de 2021 maravilha quando que foi a demissão do seu João? vamos colocar aqui 2 do 1 de 2022 2 do 1 de 2022 e aqui você vai colocar o motivo da sua rescisão no caso do seu João foi aqui uma dispensa sem justa causa se você for o caso de uma dispensa com justa causa término do contrato de experiência tem tudo aqui as questões aqui os motivos da rescisão no caso do seu João dispensa sem justa causa vou colocar aqui em continuar maravilha valor do último salário eu vou colocar aqui no caso do seu João foi 1.500 reais aviso prévio dele foi trabalhado se o seu for indenizado você vai colocar aqui indenizado mas o dele foi trabalhado possui filhos número de filhos nesse caso aqui do seu João ele não tem filhos eu vou clicar aqui em continuar pronto saiu aqui o cálculo da rescisão do seu João levou em consideração a data da admissão 2 de março a demissão 2 de janeiro dispensa sem justa causa valor do último salário 1.500 reais aviso prévio trabalhado nesse caso hipotético o seu João receberia 1.759 reais e 17 centavos e aí gente vem aqui a informação além do valor da rescisão o empregado tem direito a multa de 40% sobre o valor do FGTS então nesse caso só vai calcular a rescisão a multa de 40% do seu FGTS não vai calcular você consegue ter lá uma noção você tem 5.000 no FGTS por exemplo a multa é 40% sobre os 5.000 que você tem lá além disso seu João vai sacar o FGTS dele e aqui traz a questão da memória de cálculo todos os cálculos que foram feitos salários que foram levados em consideração saldo de salário o décimo terceiro as férias outros vencimentos aqui tudo que entrou tudo que foi descontado o valor líquido e aí gente o que você vai fazer você vai apertar aqui o CTRL P você pode imprimir você pode salvar mas aqui gente o interessante é que tem toda a memória de cálculo tudo que foi feito tudo que foi levado em consideração na hora de fazer esse cálculo você vai pegar esse documento vai imprimir e vai levar no dia que a sua empresa vai pagar a sua rescisão pra você conferir e calcular se os valores batem gente esse cálculo é estimado por quê? porque muitas das vezes você tem lá um vale-transporte que a empresa pagou 30 dias e você só trabalhou 5 dias então a empresa vai descontar da sua rescisão ou até mesmo um vale-refeição ou até mesmo um empréstimo alguma coisa que você fez pode ter desconto na sua rescisão então aqui esse cálculo não leva em consideração esses descontos então por isso que ele é estimado você tem que calcular certinho o que tem de desconto na sua rescisão para você saber e acrescentar nesse cálculo que a gente fez agora gente isso foi o nosso vídeo de hoje espero que tenham gostado um abraço tchau tchau